É só loucadão, com pressão, para a palma na tua raba Pra esquecer teu ex, vem dando a cena É só botar tão, com pressão, botando na tua raba Não esquece até mesmo, eu sei que eu vou botar, vou botar Vou botar no show, por debaixo, pra cima, de cima, pra baixo Eu vou botar de lado, eu vou botar no show Eu vou botar, vou botar, vou botar no show Por debaixo, pra cima, de cima, pra baixo Eu vou botar de lado, eu vou botar no show Felipe, Felipe, Caio Caleb, Caio Caleb, capital Caleb, capital Caleb Que eu estou mais ligado, vai aborando, eu vou botar, vou botar, vou botar Pra esquecer teu ex, vem dando a cena É só botar tão, com pressão, vai, toma na tua raba Pra esquecer teu ex, vem dando a cena Vão, vai, contando. Debas pra cima, de cima pra baixo. Eu vou, eu vou botar, eu vou botar. E eu vou botar. Vou botar de lado, eu vou botar. eu vou mandar o Final, final Chama Chama Ai meu bem Desacupo Vamos Orografia Agueta Lisboa Chama Chama